E começou hoje em Florianópolis o maior julgamento da história do Tribunal de Justiça do Estado. Estão sendo julgadas as apelações de 78 condenados por tráfico de drogas, associação criminosa e pelos atentados de 2012 e 2013 em Santa Catarina. Os recursos estão sendo julgados pela primeira câmara criminal do TJ. A relatora é a desembargadora Marli Mosman. Hoje, cada um dos 27 advogados teve 20 minutos para a sustentação oral da defesa. Os CELs não estão presentes no julgamento. 45 deles estão presos em Santa Catarina, 19 em Mossoró, no Rio Grande do Norte e 14 estão em liberdade. O processo contra os 80 acusados tem mais de 15 mil páginas e vem sendo analisado há pelo menos seis meses pelos desembargadores. De fato e de direito é o maior julgamento da história dos 124 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem dúvida alguma. O julgamento dá uma pausa hoje às 8 horas da noite e retorna amanhã pela manhã, quando a relatora do processo deve ler o seu voto, que tem cerca de 1.400 páginas. Mas ela, obviamente, promete resumir o acórdão. A decisão final sai apenas depois dos votos dos desembargadores Luiz César Schweitzer e Paulo Roberto Sartorato. Até às 8 horas da noite de amanhã, o julgamento deve ser encerrado. A denúncia foi genérica, não individualizou as condutas, por isso a defesa entende que isso viola ampla defesa, porque vai se defender daquilo que não se sabe nem do que está sendo acusado. Muitos creem que em Brasília pode se derrubar esse processo inteiro, diante das várias supostas ilegalidades que as defesas sustentam. O primeiro grupo catarinense, o PGC, é uma organização criminosa, nascida dentro dos presídios catarinenses. O grupo é apontado como responsável pelas ondas de atentados dos últimos anos em Santa Catarina. Entre outubro e novembro de 2012, foram 63, a maioria contra veículos do transporte público. Entre janeiro e fevereiro de 2013, foram pelo menos sempre 10 ataques contra ônibus, casas de agentes de segurança e prédios públicos. A confirmação de que as ações eram orquestradas dentro dos presídios veio por documentos apreendidos nas celas e por escutas telefônicas.